Fala aí pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, olha nesse vídeo tem várias notícias aí que eu vou estar mostrando pra vocês, são 4 e 5, não sei, enfim, eu vou estar mostrando todas as notícias pra vocês uma por uma, tá bom? E você já sabe, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like, ativa o sininho das notificações e dá uma olhada no botão seja membro, tá bom? Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês aqui, é que o botão seja membro vai mudar daqui pra frente, então eu vou fazer algumas mudanças no botão seja membro, fiquem de olho aí mano, provavelmente vai mudar em alguns dias, então mano, vocês fiquem de olho aí e é isso, vamos começar aqui mano. Bom, a primeira notícia é que recentemente o Roblox estava meio bugado, então você podia ver alguns itens limitados que custavam 1k, 2k de Roblox literalmente de graça, então quando você ia lá no item não aparecia valor do item, e aí você apertava no item e dava isso aqui, por exemplo, você queria comprar o Cadu Koala de tal pessoa por free, no caso free seria de graça, certo? E isso não aconteceu só com esse item, aconteceu também por exemplo com o Shaggy, e também aconteceu com a Super Super Happy Face, que todo mundo gosta daquela face, todo mundo quer pegar, só que a questão era o seguinte, se você tiver um saldo suficiente, provavelmente quando você comprava o item, o happy dele ou ia pra cima ou pra baixo, dependendo do preço do item antes dele bugar, e você não ganhava o item, você perdia seus Roblox e você não ganhava o item, então é uma coisa bem interessante e eu não recomendo que vocês comprem os itens, a menos que você não tenha nada no seu Roblox, tipo, você tem 0, 100, e aí você pode apertar, igual esse cara aqui que tirou essa print, ele tinha 170, ele podia apertar de boa, ele provavelmente não ganhou nada, e o item ficou só bugado ali, e aqui no caso desse cara provavelmente ele perdeu 1k de Robux, porque o Shaggy geralmente custa 1k a 2k, enfim, mas o Roblox aparentemente já consertou esse erro, dizem eles, né, então a Super Super Happy Face tinha muita gente pedindo pra comprar, né, tava tentando comprar porque ela tava de graça, e não tava dando pra comprar, mas enfim, Roblox ajeitou, finalmente, e agora tá tudo de boa. A próxima notícia é sobre o jogo que conseguiu alcançar 20 bilhões de visitas, cara, é muito grande esse número, pra você ter ideia, 20 bilhões é mais que a população mundial aqui no nosso planeta Terra, A gente tem 7, quase 8 bilhões de pessoas, tá ligado, vivos no nosso planeta, e tem 20 bilhões de visitas nesse jogo que está no Roblox, e eu não tô falando Roblox em si, eu tô falando dentro do Roblox. Pra você ter ideia, o Roblox tem 2 bilhões de usuários, ou seja, pode ser que uma pessoa criou várias contas, sim, mas são 2 bilhões de usuários, 2 bilhões de contas atualmente no Roblox. Pra você ter ideia, pra alcançar esse número de 20 bilhões de visitas, cada usuário no Roblox tem que entrar no Adopt Me 10 vezes, tá ligado? Então se você juntar os 2 bilhões de pessoas, mandar todos eles entrarem no Adopt Me 10 vezes, aí vai dar 20 bilhões de visitas, entende? É um número muito grande, e claramente o Adopt Me, né, é um jogo que sempre tem 400, 500 pessoas aí pra cima, todos os dias jogando esse jogo, e ninguém culpa o Adopt Me, por mais que você fala que o Adopt Me é ruim, que o Adopt Me é sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Olha só, o Roblox, né, em geral, é um jogo que é mais pra criança, de fato, é mais pra adolescente criança, entende? Então o Adopt Me é um jogo que juntou meio que todas as crianças do Roblox, tá ligado? Eu sei que tem alguns que são, tipo, pessoas grandes que jogam Adopt Me também, não sei, joga não, né, de fato. Eu não acho que tem uma pessoa adulta que joga Adopt Me, mas eu acho que tem pessoas abaixo de 15 anos que jogam Adopt Me, entende? E isso não é errado, tá ligado? O jogo não tem nada demais pra gente, pra eles pode ter alguma coisa interessante. É tipo você ver uma menina jogando, sei lá, um jogo de Barbie, você não entende nada se você é um homem. Mas a menina entende, tá ligado? Pra ela tem coisa acontecendo ali. Pra nós não tem nada acontecendo, mas é basicamente isso. Adopt Me é um jogo que, de fato, conseguiu pegar toda a atenção do público, porque dentro dela tem alguma coisa especial que eu, de fato, não consigo ver. Eu, particularmente, não consigo ver o que é de especial pra gerar tanta gente entrando nesse jogo, não sei. Só sei que ela conseguiu alcançar 20 bilhões de visitas. Então, parabéns aí pro Adopt Me, provavelmente tá conseguindo muito dinheiro com isso. Mas, mano, os caras merecem de fato, eles tão pagando os developers deles e tal. Eu vi uma postagem antigamente que os caras pagavam, sei lá, acho que 100 mil dólares por ano pro developer. Pra você ter ideia, 100 mil dólares pra uma pessoa no ano, a pessoa recebe, sei lá, 7 de 8 mil dólares por mês. É mais do que o salário de todo mundo aqui no Brasil, se você for converter, claramente. Mas, é, é uma coisa boa, tá ligado? E é o primeiro jogo a alcançar esse número de visitas. Tipo, 20 bilhões é o primeiro jogo na história do Roblox que conseguiu alcançar 20 bilhões de visitas. Então, aí, parabéns pro time do Adopt Me. É engraçado que o Adopt Me sempre tá aqui atrás, né? Antigamente ela ficava na frente, agora ela tá só aqui atrás. E esse jogo já passou o Adopt Me, mano. O Brookhaven RP. Mano, é muito low, velho. Esse jogo tá passando o Adopt Me agora. Tipo, tá tendo mais pessoas jogando do que o Adopt Me. Eu acho que esse jogo, uma hora, vai passar o Adopt Me em número de visitas. A próxima notícia é que acontece que o Roblox fez uma mudança. Fez não, na real, ele vai fazer uma mudança no Roblox. E essa mudança vai ser o seguinte. Todo mundo que tem grupo no Roblox, sabe o grupo que você compra por Robux, por 100 Robux? Pois é, pra você colocar fundo, geralmente, nesses grupos, você tem que colocar uma camisa e você mesmo comprar. Tipo, ó, coloca uma camisa por 100 Robux e você vai lá e compra, aí cai 70 Robux no seu grupo, não é? Então, geralmente era isso. Ou você upava roupa no seu grupo e aí pessoas compravam e você acabava ganhando dinheiro. Mas agora vai ser diferente, porque o Roblox vai fazer uma atualização diferente. Vai ser essa atualização aqui, ó. Aqui estão mais algumas informações justamente como a prévia da próxima recurso adicionar fundos. O valor máximo que você pode transferir de um usuário para um grupo é de 10 milhões. Você só pode concluir uma transferência a cada 30 dias. As transferências podem ser moderadas antes de serem concluídas. Ou seja, o que isso quer dizer? Vai ter uma opção aqui no Revenue, no caso, que você vai poder colocar dinheiro da sua própria conta. Por exemplo, eu tenho 10 mil Robux na minha conta pessoal e eu quero transferir 2 mil para o grupo. Se eu for comprar uma camisa no meu grupo, tipo, uma camisa chamada Donation, sei lá, eu vou perder 30% desses 2 mil. Mas agora vai ter um jeito onde você vai poder colocar dinheiro no seu grupo diretamente da sua conta. O dinheiro sai daqui e, puf, diretamente para o seu grupo, tá ligado? E aí, provavelmente, eles não cobram a taxa nisso, só que você só pode fazer isso uma vez a cada 30 dias. Ou seja, você só pode colocar fundos uma vez por mês, entende? Então, não é qualquer hora que você quiser. E, claramente, essa quantidade de Robux que você for colocar no seu grupo vai ser moderada. O que isso quer dizer? Que os moderadores de Roblox, eles vão olhar os fundos que você está colocando. Tipo, vão olhar primeiro a sua conta, vão ver se você roubou esses 2 mil, vão ver se você já teve, sei lá, histórico de roubo, já foi roubado, não sei, sabe? Eles vão olhar isso e aí eles aceitam que você possa colocar fundos no seu grupo. Então, provavelmente, o processo de você transferir fundos da sua conta para o seu grupo vai demorar alguns dias. E, bom, chegamos aqui à nossa última notícia aqui de hoje, mano, é o seguinte. Um tal de Urbanize, eu não sei se vocês conhecem, mas é um UGC Creator, que eu já vi um monte de item dele, eu acho que já tem alguns itens dele. Enfim, ele foi quicado do programa de UGC, mano, assim, ela não pode mais criar itens de UGC. Por que, Shadow? Bom, aqui está a história, segundo ele, né? Diz ele que um amigo dele passou um item para ele, tipo assim, ah, um amigo dele fez um item e mandou para ele, falou para ele, ah, opa, esse item aqui tá legal, tá da hora, vai dar muito público. E ele foi lá e upou o item. O item foi esse aqui, tá? Esse item aqui, como vocês podem ver. E aí, eu acho que vocês já viram esse item várias vezes, tem até cores dele, eu já vi de fato. E o que acontece? Esse item, ele foi copiado de um jogo diferente do Roblox, tipo, é um jogo fora do Roblox, tá ligado? E esse jogo meio que deu um copyright, um strike, vamos dizer, no cara. E aí, eles pediram para retirar o item. Então, o Roblox, né, meio bravo, foi lá, tirou os itens do cara, tirou todos os itens dele, no caso, do Urbanize. Não deixaram nenhum item mais dele no catálogo e quicaram ele do programa de UGC. Foi simplesmente isso, né? O cara literalmente perdeu tudo por causa de um simples item. Aparentemente, esse aqui é o jogo, de fato. Essa máscara aqui que eles copiaram, tá ligado? É um jogo diferente. Então, os caras que estão upando o item, tem que tomar cuidado. A questão é, por que o Roblox aceita uma coisa dessa, tá ligado? Essa aqui fica a meia dúvida. Se o Roblox tem moderadores para vender em todos os itens, porque, para quem não sabe, quando você manda um item para o Roblox upar ali no catálogo, o Roblox, geralmente, tem pessoas que ficam olhando. Tipo assim, ah, esse item pode, esse item não pode. Eles ou recusam, ou aceitam seu item. Por que eles aceitaram o item do cara, sendo que tem copy art, né? Eu acho que o Roblox não sabia que tem copy art. É a única explicação que eu consigo achar. Mas, enfim, mano, basicamente foram essas as notícias de hoje. Me diz qual notícia que mais te deixou chocado, mais te deixou... Nossa, não sabia disso. E, basicamente, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar uma olhada no botão se já membro, beleza? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau.